Sim, sim, sim! Hoje estamos aqui para mostrar para vocês as mensais de C-Comics de março que chegou antes do mês terminar. Tenho saudade que ela chegava no começo do mês, não chega mais até dia 5, agora está chegando no fim, mas dizem que é porque passaram por um procedimento interno para diminuir os erros de revisão, por isso houve o atraso. Começamos por lanterna verde, um negócio negativo, a capa veio fosca, tá? Até pedi para ver outras edições, para ver se era apenas uma, né, que veio com defeito. Não, não é apenas uma, a capa veio fosca. Batman nº 24 Detetive Comics 24 Na verdade, todas as capas vieram um pouco foscas, sem o brilho, só que a pior realmente foi a do lanterna verde. Opa, Batman Eternos. Essa iluminação, tá vendo, galera? Eu tenho que puxar para frente, porque, ó, para poder sumir o esquadrão suicida. Legal que chega tudo de uma vez, adoro isso na DC. Marvel não é tão assim. Mulher Maravilha. O que será que aconteceu aqui com a Supergirl? Opa, vai ser interessante essa luta. Vamos ver o pôster. Porra, eu já tinha visto esse pôster, não sei aonde. Será que repetiu? Não sei. E aqui, bendes. As mensais de luxo que ninguém pediu. Vou até ligar uma iluminação especial. Vocês acham que fica melhor assim, galera? Dá uma alterada na cor, só que, por outro lado, diminui a iluminação fosca. Olha que legal. Número 1 aqui na capa, só que o número histórico vem aqui, ó. Superman nº 24. Massa, né? Gostei da ideia. Vem primeiro com a minissérie, Man of Steel. Olha. Vem com... Não é bem um pôster, né? Papel grosso, realmente. E Liga da Justiça. Aqui vem o número histórico. Achei muito legal essa ideia de número histórico. Eu só acho que deveria ser um pouco mais grosso, galera. Devia ser três histórias, tá? Mas é isso daí. Essas são as revistas DC Comics do mês. Até o próximo vídeo, galera. Fui!